Desmonte na Petrobras. O governo federal dá início a uma série de leilões de óleo e gás. A primeira rodada aconteceu hoje com a oferta de 36 blocos exploratórios de petróleo. 12 deles em áreas da bacia de Campos e Santos foram arrematados. A reportagem é de Adriana Maria. O Brasil à venda. Em novembro desse ano, o governo Bolsonaro fará um mega leilão do pré-sal. Mas hoje, o petróleo brasileiro já começou a ser negociado. E o pessoal está muito interessado mesmo no pré-sal, que é uma reserva comprovada dos campos que vão ser ofertados. E já descobertos, já mapeados. E o pré-sal é uma área extremamente produtiva. No leilão de hoje, havia também a oferta de blocos de exploração no Nordeste que não receberam propostas. Uma ação que corre na Justiça na Bahia colocou os blocos de Camamia Almada e Jacuípe sob júdice. A alegação é que a exploração nessas áreas oferece risco ao Parque Marinho de Abrólios. Ah, porque Abrólios é uma área de alta importância ambiental, né? E uma perfuração ali por perto põe em risco essa área que é extremamente importante em termos ambientais e ecológicos, né? É uma área de desenvolvimento, inclusive, de pesquisas de alta tecnologia em meio ambiente. O leilão dessa quinta-feira arrecadou quase 9 bilhões de reais em bônus. Para o governo, uma vitória. Para o representante da Associação de Engenheiros da Petrobras, um duro golpe para o Brasil. Porque esse valor aí é irrisório em função das reservas que estão em jogo, né? Por exemplo, você vai ter o leilão do pré-sal no mês que vem, O governo está prevendo arrecadar 106 milhões de reais em bônus de assinatura. A área vale 2,5 trilhões de reais. Mesmo assim, é um valor extraordinário muito superior ao que o governo vai arrecadar. E ele vai entregar isso para o Cartel Internacional do Petróleo. A descoberta do pré-sal no Brasil durante o governo Lula trouxe ao país e a Petrobras posição estratégica frente à demanda de energia mundial. Além da importância monetária, tem importância estratégica. Porque o petróleo é hoje o energético mais estratégico do mundo. Para você ter uma ideia, o petróleo tem uma relação energética no Oriente Médio de 100 para 1. Ou seja, você investe 1 dólar e obtém 100 de volta. A média mundial é em torno de 60 para 1. No pré-sal dá aí uns 40 para 1, porque é água muito profunda, você gasta mais energia. Mas, portanto, o petróleo é disparado com um energético de altíssima importância estratégica. Oito anos após a primeira descoberta do pré-sal, mais de 500 mil barris são produzidos por dia. Conquista ameaçada pelo mega leilão do pré-sal previsto para o dia 6 de novembro. O Brasil entregar ao cartel do petróleo áreas já descobertas, comprovadas, é um crime de lesa pátria. Porque a Petrobras tem tecnologia, tem capacitação, tem competência para desenvolver esse petróleo, conhece a área como nenhuma outra. Então, não tem o menor sentido você entregar isso para a empresa estrangeira, que tem nenhuma vantagem para o país esse leilão. Não tem nenhum sentido, nem vantagem qualquer para o povo brasileiro, que é dono dessa riqueza, e não tem o direito de ser dono e usufruir melhor dela. Em Brasília, deputados de oposição lamentaram o atropelo do governo federal na realização dos leilões dos blocos de petróleo no Rio de Janeiro. Eles acusaram Jair Bolsonaro de estar a serviço dos interesses do mercado internacional. A reportagem é de Welson Kalinowski. O início dos leilões de óleo e gás no Rio de Janeiro nesta quinta-feira repercutiu de forma imediata aqui no Congresso Nacional, mesmo com a baixa presença de parlamentares. Deputados de oposição criticaram o que chamaram de entrega de uma das nossas principais riquezas e compararam o ato a um ataque à soberania nacional promovido pelo próprio governo federal. Para eles, o Palácio do Planalto está desesperado pela chamada implantação do Estado mínimo. E já que não consegue autorização para vender nossas principais estatais, como a Petrobras, a solução é entregar de forma fatiada. É uma absurda liquidação da soberania do nosso país, de um projeto de nação. Esta riqueza do pré-sal é uma das fronteiras de petróleo mais lucrativas do mundo que nós descobrimos. E estão entregando de mão beijada para estas empresas transnacionais de petróleo, que estão explorando e com o mecanismo de isenção de impostos que aquela MP do trilhão, como ficou chamada, gerou para essas empresas, o Brasil não está ganhando praticamente nada. Porque eles estão entregando, na verdade, áreas já exploradas, onde os gastos já foram todos feitos, onde se tem certeza do petróleo. A Petrobras gastou tudo, pesquisou tudo, descobriu o petróleo e agora as empresas entram sem nenhum risco e levam tudo que a gente já pesquisou, já descobriu e já investiu. Então é uma entrega escandalosa. Apesar de reconhecer que os lotes não arrematados ainda voltarão a leilão, o deputado Afonso Florenci ressaltou o fato do pregão não ter atraído interessados nos blocos de exploração próximos à região do Parque Ambiental de Abrólios, no litoral baiano. Reputo isso à repercussão negativa que quem quer que fosse ali explorar petróleo enfrentaria no mundo. A mobilização das entidades ambientais, das comunidades marinhas, pesqueiras, as reservas extrativistas no sul da Bahia, lutando contra esse crime ambiental cometido pelo governo Bolsonaro. Reserques para sempre, não a exploração de petróleo no Parque Nacional Marinho de Abrólios. Para o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, o governo federal precisa entender que a entrega do pré-sal, na verdade, retira dinheiro do Estado a médio e longo prazo, impedindo que o país tenha fontes para investir em crescimento interno. Entender que o Estado pode gastar melhor não significa que o Estado tenha que ser menor. Acho que essa é uma lição que fica aqui do que nós ouvimos, né? O Estado precisa investir mais, o Estado precisa ter mais recursos para investir. É isso que vai gerar crescimento econômico e vai gerar emprego. Isso não significa que para o Estado não ter determinados gastos desnecessários, ele tenha que ser menor, ele tenha que ser tolido da possibilidade de ter recursos. Para falar sobre essa sanha sobre a Petrobras e os impactos que esses leilões representam para a soberania energética do Brasil, eu converso com o diretor do Cintipetro São Paulo, Alexandre Castilho. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, Ana Flávia. Bom, Alexandre, o leilão de hoje, ele arrecadou cerca de 9 bilhões de reais em bônus. Muito se comemorou, o governo comemorou, quem lê manchetes nos jornais escrito, o valor, também comemorou, mas às vezes sem entender o que isso representa. Eu gostaria que você falasse os impactos que esses leilões representam para a soberania energética do país. Quem olha números entrando na conta, realmente passa uma impressão de que é positivo. Mas na prática, o que está acontecendo? Um produto de alto valor está sendo entregue por valores muito baixos. Se fosse colocado no popular, imagina o morador que ele tem uma casa ali que vale 200 mil reais e aí ele resolve vender às pressas e vai tirar por 10% do valor. Vai vender por 20 mil uma casa de 200 mil. O preço de banana. Entrou 20 mil na conta. Mas foi um bom negócio? Não, ele perdeu recursos em cima de um patrimônio que pertence a ele. O povo brasileiro está perdendo a riqueza porque estão fazendo um leilão, vendendo a preços baixíssimos o óleo do pré-sal, que nós encontramos, onde deveria se aumentar bastante o faturamento do país e da Petrobras para retornar investimentos em saúde e educação. Então, nós estamos abrindo mão de recursos financeiros no médio e longo prazo. Esses 9 bilhões não entrariam nisso que você está falando agora, por exemplo? Então, o governo recebe uma cota desses 9 bilhões, só que o que as empresas que participaram dos leilões vão faturar é muito maior do que esse recurso no médio prazo. Porque ela terá que fazer essa exploração, extrair esse óleo e comercializar. Estimado em quanto, mais ou menos? Aliás, os valores podem chegar a 10, a 15 vezes mais o valor que foi oferecido no momento. Que foi matado. Então, numa pressa sem necessidade. Então, você teria a Petrobras como operadora única nos modelos anteriores. Ela participaria de todos os projetos de exploração, teria suas cotas e as margens de impostos estariam garantidos para o governo federal. O que está sendo feito é entregando as áreas de leilão com uma cota prevista de óleo a preço baixíssimo e retirando o governo da possibilidade de arrecadar mais impostos dessas áreas. Então, no curtíssimo prazo, é um valor pequeno e você está abrindo mão de um recurso elevado no médio e longo prazo. A quem interessa isso? Não é ao governo. Não é ao governo que a gente consegue nem explicar? Não interessa isso para o país. Você tem um discurso de defender a nação, de ser patriota. Mas como que eu sou patriota se eu estou entregando a Embraer? Como que eu sou patriota se eu estou entregando o meu petróleo? Como que eu sou patriota se eu quero privatizar as refinarias da Petrobras que servem para contribuir para produzir combustíveis em preços acessíveis? Então, o que está ocorrendo é um entreguismo. É um entreguismo. Tem assim, que a gente fala sobre quem estaria por detrás, a quem, no caso, seriam os beneficiários, que não somos nós brasileiros. Tem como a gente imaginar pessoas, enfim, uma lista que poderia levar vantagem nisso? Bom, quem está lucrando com isso são as grandes empresas multinacionais e estatais que lá de fora veem um ótimo negócio em adquirir esses blocos aqui no Brasil. Imagina, uma estatal na Europa, do ramo de petróleo, vê vantagem em adquirir áreas aqui. E, sendo que essa área já pertence ao povo brasileiro, já é de domínio e conhecimento técnico da Petrobras, era só a Petrobras ser autorizada a ir explorando essas áreas para trazer recursos para o povo brasileiro. Então, é uma pergunta difícil, perigosa de se responder. Perigosa, porque os indícios são de crime de lesa pátria. Você está fazendo uma negociação de algo que pertence ao povo brasileiro, em valores ínfimos, que não traz uma vantagem para o próprio povo. Então, no mínimo, é um mau negociador. Para não usarmos outros termos mais graves, com relação ao que está sendo feito. E, assim, no caso, por exemplo, o pessoal que está participando, até agradeço os comentários pelo YouTube, as pessoas estão ali querendo saber um pouco mais sobre isso, porque, realmente, é uma questão que vai lesar, como você mesmo falou, a pátria. Como que se reverte? Como reverter tudo isso, Caxilho? Olha, o povo do Equador está mostrando sinais ali de que a população não pode ficar apática e precisa, com esses aumentos abusivos, essas ações, deveria ter mais coragem de sair às ruas e fazer os protestos. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é uma pressão política para que se altere ali, né, fortes greves, por exemplo, para se alterar políticas econômicas dentro de um governo. Então, só através da pressão popular é que nós teremos mudanças que poderão beneficiar o próprio povo brasileiro. Isso aí, das ruas mesmo, muita luz. Exato. Perfeito, Caxilho, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal. Eu que agradeço o convite. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.